Alô Niteroeste Gonçalves Alô Niteroeste Gonçalves Nos seus acordes vou contar A saga de Tereza de Medela Uma rainha africana Esclavizada em Vila Bela Seu círculo bom Se o couro iniciava No cativeiro Sofrimento e agonia A rebeldia Acendeu a chama da liberdade O quilombo sonho de felicidade Irei ae Araguei no banheiro O que tu pode A esperança no banheiro O que tu pode Irei ae Araguei no banheiro O que tu pode Eu vou Eu vou A esperança no banheiro O negro abraçou O seio O seio De madrugoso a testança começava Com o parlamento A rainha negra A rainha negra gobernava Quando a maldição A maldição A opressão Exterminou O infinito O estrelas Se de novo Vai, vai, vai clarear Oh, vai clarear A impirador Com o parlamento O que tu pode A luz de teresa Não apagará E a vida de ouro Vilará Na nova era Vai, vai clarear Oh, vai clarear Minha clarear Com o parlamento A luz de teresa Não apagará E a vida de ouro Vilará Na nova era Amor, amor Amor, amor Amor Vinda fez o movimento Para chegar ao Pantanão Pernando agora eu passei A travessei A travessei A Europa letiva Obrigado pelo céu Pois é o anjo do lugar A saga de Tereza de Nivela Uma rainha vingada Que se abençoe a regrina dela EuJamulo 我的 Com o parlamento Do INICITار Tal Por trás do Him Conventei-me a regrina Communist Do inicio Amor, being Co一点 Pode μια Deus Existei A festa Coม 삼 Dos L HELLS A esperança, o pai dele, o negro abraçou A esperança, o pai dele, o negro abraçou O seio, o final do próximo a que o chão se começava Com o parlamento, a rainha negra conectava Filhos, a poucos e mestizos, numa civilização Usa graça, o velho abraço e a esperança A invasão é preciosa, o ideal adivinava A rainha enlouqueceu, foi desagradada Quando a avaliação, a opressão se terminou O indigno, o esperança se tornou Vai, 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 vai Por soljar se tiver A mutação se fizer A mattaré E a vida do caminho A balanha Vai, 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 vai Obrigado.